Bom, eu já fiz as minhas escolhas, mas nada melhor do que pedir também as escolhas para o mestre, para o criador, idealizador e conselheiro da Fundação Lia Maria Aguiar, Luiz Goshima. Tudo bem, Goshima? Tudo bom, Alex. Muito prazer. Eu que agradeço não só estar aqui, mas também participar desse lançamento, que para nós jornalistas é incrível. Eu conversei com alguns aqui, Goshima, e a grande dificuldade é você escolher um carro, você saber o que você vai gravar. A gente sabe aquela história de você estar na Disney, a Disneylandia de joias de quatro rodas? É mais ou menos o que eu vejo. Você tem obras de arte na parede e joias de quatro rodas aqui pelo piso inteiro do Cardê. Na tua leitura, Goshima, qual é o grande diferencial do Cardê? Minha interpretação é que acho que a diversidade do acervo do Cardê é algo que traduz um pouco o nosso conceito. Principalmente porque tem os automóveis, tem a coisa das obras de arte, tem todos os conteúdos de história, os vídeos. Na verdade, aqui é uma possibilidade que a gente busca oferecer para o visitante, para que ele faça uma imersão na história do Brasil. Então, a gente tem o automóvel como sendo um protagonista e ele é também um elo de conexão, para que através de uma memória afetiva, de uma conexão histórica, de uma marca de interesse, por exemplo, ele sensibilize as pessoas para que as pessoas consigam assimilar um pouco do conteúdo ligado à arte, ligado à história, ligado à cultura que a gente apresenta aqui dentro do espaço. É, fica fácil perceber aqui dentro desse espaço que é um acervo, um museu que vai muito além das quatro rodas. E agora eu vou te colocar numa encrenca. Sabe aquela história escolhe de Sofia e que é muito difícil você escolher um filho? Qual que é o mais bonito? Mas como eu já tive que fazer isso um pouquinho antes aqui para a minha matéria no Cardê, eu vou jogar esse Exor 7 para você também. Escolhe sete modelos para a gente dar destaque hoje. Olha, é difícil, hein? Aí você me pegou numa sinuca de bico, porque automóvel é igual filho. Não tem o mais bonito, não tem o mais inteligente, todos são especiais, né? Mas eu sou suspeito para falar dos Volkswagens, que eu sou apaixonado pela marca, pelo Volkswagen. Vou começar pelo primeiro carro, na minha opinião. Não é uma ordem de primeiro, segundo, terceiro. Estou indo, que está me vindo à mente nesse instante. O Volkswagen 1958 Cabriolet, que é o carro que transportou o presidente Juscelino Kubitschek, que está ali na sala dos veículos governamentais. Eu acho que isso é um automóvel muito expressivo, porque ele marca uma era da indústria automobilística nacional, junto com essa coisa da política da época desse presidente modernista que o Brasil teve, que foi o JK. Vou falar também do Chevrolet Bel Air Conversivo em 1955. Acho que foi uma paixão minha de criança. É um carro muito interessante, porque ele simboliza aquela coisa do sonho americano. E eu acho que a beleza, a magnitude toda daquela coisa do período jet age me chama muito a atenção ali para o público. Vou falar um pouquinho daquilo que me remete muito a Dona Lia, que é a pessoa que sem ela nada disso seria possível, que é a história do Gurgel. O Gurgel foi um pedido especial dela que ele estivesse aqui dentro do museu, num local de honra, de destaque, para que ele pudesse realmente mostrar um pouquinho do que era essa capacidade visionária que ele como brasileiro tinha em relação ao Brasil, em relação à sociedade, em relação aos automóveis. Então eu vou elencar para essa discussão o Gurgel X12, que é um modelo que ficou muito popular, um dos mais vendidos da história do Gurgel, e que foi um grande cientista, não apenas um engenheiro do nosso Brasil. Colocamos o Gurgel nessa conta também, que é uma pessoa importante. E um outro carro que também me remete muito a Dona Lia, que eu acho que a gente tem que ter um carinho especial, que é essa paixão ali dela também com a história dos carros, que é a McLaren Senna GTR, que é uma história interessante, que ela foi buscar esse carro lá na Inglaterra. Ela foi a convite da Amanda McLaren, que é filha do Bruce McLaren, e ela entrou na sala de configuração para configurar o carro do jeito dela. E ela colocou o logotipo da fundação no carro, impresso ali em fibra de carbono, escolheu as cores, escolheu os equipamentos e fez esse carro aí ser uma grande atração, com o intuito justamente de atrair os jovens, principalmente aqueles jovens que são mais adeptos ali com os carros modernos. Então ela é o único carro moderno que a gente tem dentro do acervo, mas é um carro muito especial também, porque tem essa história que conjuga a Dona Lia com essa paixão por automóveis. E eu vou falar um outro veículo também muito importante para a gente, que é o Lincoln K, por dois motivos. É o Lincoln K, carroceria também da Willoughby, dois modelos produzidos, um aqui no Brasil, outro está nos Estados Unidos, em Washington, no Museu da Casa Branca, que é essa limusine presidencial aberta, que é um carro feito pela Lincoln, com a carroceria Willoughby, apropriada para desfiles presidenciais e governamentais. E é um carro também que, além da importância histórica, que ele já transportou inúmeras autoridades, além do Getúlio Vargas, que era o presidente à época, também levou a Rainha Elizabeth, o Príncipe Filipe, o presidente Charles de Gaulle, enfim, diversas autoridades em visita ao Brasil foram transportadas por esse carro. A Rainha Elizabeth inaugurou o MASP na Avenida Paulista, a bordo desse carro na época. E o que para nós é muito importante também, é que esse carro resume a história desse museu com a relação inicial ali que a gente teve do projeto, que foi trazer a coleção do Og Pozzoli para dentro do Kardec. E esse carro era um dos carros principais da coleção do Og, que foi uma figura de imensa expressão para o universo do antigo mobilismo. Muito obrigado, Gostinho, por a gente estar participando aqui, está levando um pouco disso para a nossa audiência da Jovem Pan e também eu poder participar dessa Disneylandia de automóveis, que na verdade é um misto entre Disneylandia para os apaixonados e o Museu Louvre aqui, cheio de obras e arte. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto